Olá, amigos e amigas internautas. A China e a Nova Zelândia mostram que não há como se livrar do coronavírus. A China registra novos casos em Pequim e reacende o alerta das autoridades de saúde. O supermercado foi o vetor de contágio na capital chinesa. A cepa pode ter vindo dos Estados Unidos ou da Europa. Já na Nova Zelândia, foram confirmados dois casos após 25 dias sem registros da doença. Novos contágios alimentam a ideia de que o Covid-19 será endêmica. Os recentes casos do coronavírus confirmados na China e na Nova Zelândia, após períodos consideráveis sem registros da doença, mostram que não há como se livrar do vírus e alimentam a tendência de que o Covid-19 se tornará endêmico. No caso do país asiático, foram identificados 27 novos casos ontem em Pequim e mais de umas centenas de contaminados na capital desde o último dia 12. O que fazer, né gente? A endemia é um pouco diferente da pandemia. A endemia se caracteriza quando o vírus não se dissipa totalmente e a doença acaba se manifestando com frequência em determinadas regiões, geralmente provocadas por circunstâncias ou causas locais. Os tipos de influência A e B que fazem com que a gente, todo ano, tome a nossa vacina contra a gripe, né? Por exemplo, são considerados endêmicos no Brasil. Todo ano nós temos que nos vacinar porque o período de duração, de validade da vacina é de apenas um ano. E esse progresso todo que estamos torcendo para que consigamos um êxito na elaboração de uma vacina contra o coronavírus também provavelmente terá a duração de um ano apenas. E tomara que essa vacina surja logo porque pelas perspectivas e pelo tudo que nós falamos agora aí ela pode se tornar essa doença, uma doença endêmica. Grato pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.